As minhas trilhas favoritas, ou de cara, The Power of Love, que é a trilha do De Volta para o Futuro, assinada pelo Raul News in the News. Outra muito bacana que eu acho é a dos Caça-Fantasmas, do Ray Parker Jr., porque ele estava sem inspiração para compor a música, e aí vendo um trailer, um material de divulgação do filme, ele leu a frase, Who are gonna call? Quem você vai chamar? Outro que no geral eu acho legal é a trilha do La Bamba, que conta a história do Heath Valens, um cantor americano que morreu no acidente de avião em 59, e que se não tivesse morrido tão cedo, seria um cara tão importante quanto o Elvis hoje, praticamente. Uma que eu não posso deixar de citar é Stay Alive, dos embalos de Sábado à Noite, porque marca uma era. No cinema e na cultura pop, com a disco bombando nos Estados Unidos, os produtores estavam atrás de uma trilha, ligaram para os BDs, eles estavam no estúdio, e aí o produtor falou, bom, fiz uma trilha para um filme, vocês têm alguma coisa aí, num clima discoteca, aí o Barry Gibb falou, vem aqui no estúdio ouvir o disco que a gente está gravando. Lembrando do John Travolta, que é o Tony Maneiro dos embalos de Sábado à Noite, e a trilha do Grease, nos tempos da Brilhantina, que é um musical da Broadway, que virou filme, mas com músicas na telona que não existiam na versão teatral. Inclusive, a música de abertura, aqui é Grease, sob encomenda também para o Barry Gibb, dos BDs, só que eles não cantam a música na trilha, quem canta é o Frank Valle. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí